DJVM, vá porra, vá porra, vá porra Aí, pela saco, segura esse soco no peito É dia DJVM, vai te passar visão Oi, rapaz, se levanta, não pausa uma puta Que dois já ficam maluca Olha os amigos, te deixa teguinha Pra você sentar com a bunda Pra você sentar com a bunda Pra você sentar, sentar Ah, ah, ah Eu sou mágica E não se apega, não, não se apega, não Lipbox, prostituto, maldito cachorrão Vai machucar sua xoxota, embrasado de copão Vai ser só penetração Eu sou mágica o tomã, 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 tomã tudumei só De TVM, paporra, 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 paporra Paporra, 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 paporra Oi, a bó se levanta no pau sua bunda, que dois a ficar maluca Olha os amigos te deixa teguinha, pra você sentar com a bunda Pra você sentar com a bunda, pra você sentar, sentar Ah, 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 ai Trepando, 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 trepando Fala com sua puta André E não se apega não Não se apega não Leap box Prostituto Maldito cachorrão Vai machucar sua chochota Embrasado de copão Vai ser só penetração Eu sou a... De TVM Vá porra, vá porra, vá porra